Tem umas menções que eu me coloco aqui nesse canal que às vezes eu fico me perguntando por que eu tô fazendo isso comigo. E um desses vídeos é esse. Um desses vídeos é esse. Por que eu vou me atrever a explicar o impossível, sabe? Porque hoje o raciocínio é muito óbvio. Hoje o raciocínio mais fácil, pelo menos pra mim, tá muito claro. Qual é esse raciocínio óbvio? Qual é esse raciocínio fácil? O mau desempenho do Atlético nas competições depois ali da semifinal da Libertadores, ou seja, na competição, né? Porque o Atlético só tem o campeonato brasileiro. Ele naturalmente influencia e reflete o resultado ou desempenho que o Atlético vai ter dia 29 na final da Libertadores. Muita gente vem acompanhando as partidas ruins do Atlético e vem ficando com muito medo pra decisão do dia 29. E, cara, primeiro que eu não tiro a razão, tá? Primeiro eu vou ser bem sincero com vocês e eu não tiro a razão. O Atlético vem jogando mal o suficiente pra preocupar a sua torcida. As atuações, elas não mostram nem um pouco o time finalista de Libertadores. Nem aqueles recortes que a gente fala, ah, o Atlético jogou 15 minutos mais ou menos. O Atlético jogou 20 minutos mais ou menos. Nem esses recortes, eles são suficientes pra passar confiança, nem esses recortes são suficientes pra passar credibilidade. A gente vem conversando muito sobre credibilidade e como o Atlético, de certa forma, perdeu essa credibilidade no passar dos jogos. No passar dessa sequência que vem sendo, de certa forma, constrangedora. Quando eu digo que é uma sequência constrangedora, é constrangedora pra torcida. Que tudo que ela mais queria era ver o time finalista da Libertadores jogando futebol. Porque esse futebol aí não é do time finalista da Libertadores. Esse futebol aí é de um time acomodado. Esse futebol aí é de um time que... Que não sei porque entendeu que a missão dele na temporada já tava cumprida. Esse time aí, ele pode ser qualquer coisa, menos finalista da Libertadores. Óbvio, até dia 29 a gente pode recuperar. E, obviamente, o Atlético vai ser fundamental. Sabe? Mas... Eu vou tentar explicar pra vocês. Porque eu acredito que a final da Libertadores não tem nada a ver com esse futebol e com esse momento que o Atlético vem vivendo. Não é uma explicação difícil, então vou pedir pra você acompanhar até o final. Porque cada segundinho desse vídeo ele vai ter algum argumento pra tentar te embasar essa teoria. Mas antes disso eu vou mandar um salve pra Evolução Piso, United, KTO, Marcas Parceiras, Marcas que estão comigo. Possibilitando eu estar produzindo conteúdo aqui diariamente. Mandar um salve também pro meu irmão, meu querido, meu parceiro. Arnobak. Seguinte, rapaziada. Vamos lá. Vamos trocar uma ideia que eu acho que... Que eu acho que, de certa forma, é uma ideia importante. Qual a situação do Atlético hoje? Um time que vem jogando mal. Um time que vem pontuando muito pouco. Um time que vem desempenhando muito pouco. Então, assim... É quase que aquela história, né? O bom de chegar no fundo do poço é que... O fundo não tem mais fundo. Mas acho que o Atlético ainda não chegou no fundo do poço. O fundo do poço pra mim seria perder o Atletiba. Perder a final da Libertadores e não se classificar pra próxima Libertadores. Isso aí seria uma tragédia que a gente teria que repensar toda a temporada de 2022. Como são técnicas demitidas, jogadores muitos negociados, muitos emprestados. Mas esse fundo do poço ainda não chegou. Mas o Atlético vive uma má fase, podemos dizer assim. Só que... Aí entram as perguntas chaves que eu acho que são muito importantes pra gente entender esse cenário. Por que o Atlético entrou nessa má fase? Por quê? Qual foi a questão do Atlético ter entrado nessa má fase? Os próprios jogadores falaram. A gente tá relaxando porque a gente tá na final da Libertadores. A gente não tá conseguindo competir porque a gente tá na final da Libertadores. A gente não vem jogando bem porque a gente tá na final da Libertadores. Ou seja... Onde tá o foco dos atletas na final da Libertadores? E você vai dizer que tá errado? Cara, eu acho que abrir mão das competições assim... De maneira irresponsável, eu acho que tá errado. Tá ligado? Eu acho que tá errado. Acho que o Atlético errou. Eu entendo a atenção maior pra final da Libertadores. Lógico que eu entendo a atenção maior pra final da Libertadores. A gente tá falando do jogo mais importante do Atlético nos últimos, sei lá... Em 17 anos. A gente tá falando do jogo mais importante do Atlético em muito, 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 muito tempo. É o jogo mais relevante da carreira de vários e vários ali. Ninguém tem dúvida disso. Talvez Fernandinho e Thiago Heleno, que já tenham jogado no final da Libertadores, no Marlos, nem conto muito. Mas, assim... Conquistar um título continental principal, título do continente, poucos conseguiram. E digo mais. E digo mais. Poucos vão conseguir. Não menosprezando o nosso elenco. Mas é uma oportunidade que bate na porta de poucos. É uma oportunidade que bate na porta de poucos. Então, assim... Esse foco é compreensível. É compreensível. Óbvio que... Que... Essa falta de compromisso. Essa falta de competitividade dos últimos jogos. Não é... Não é algo que a gente tem que se apegar. Mas essa... Esse foco alterado, ele é compreensível. Então, beleza. O Atlético tá jogando mal porque tá na final da Libertadores. E o foco tá direcionado à final da Libertadores. Como é o Atlético jogando com foco? Ah, e a gente precisa reconhecer. O Atlético jogando com foco é um time fortíssimo. O Atlético jogando, deixando a alma ali, é um título fortíssimo. Mas você pode argumentar. Ah, Thiago. Mas aqueles jogos que o Atlético acabou se superando e tal, passando dos principais concorrentes da temporada, foram jogos na sorte. Eu não acredito em sorte. Quer dizer, eu até acredito em sorte no futebol. Quando uma bola bate na trave, sai. Ou seja, falta de sorte. Quando a bola respinga pra um jogador e ele acaba botando a bola pra dentro. Lances pontuais. Eu acredito nessa questão da sorte em lances pontuais. Mas falar de um time que chega numa final de Libertadores por sorte, isso aí eu não consigo acreditar. Porque é menosprezar muito o trabalho que foi feito, eliminando adversários fortíssimos. Uma sequência de Libertadores, Estudiantes e Palmeiras, não dá pra você ter sorte em três fases seguidas. E assim, a sorte ela acompanha os competentes. Eu nunca vi a sorte acompanhar o Juventude. Sabe, o Juventude desse ano. Eu nunca vi a sorte acompanhar a Chapecoense do ano passado. A sorte acompanha os competentes. Então assim, vamos eliminar essa questão da sorte. O Atlético Focado é o time que vai na Linspar que consegue arrancar a classificação na marra. O Atlético Focado vai lá em La Plata e consegue arrancar a classificação na marra. O Atlético Focado vai na Linspar que no Brasileiro, vai no Mineira no Brasileiro. E com o time misto reserva, consegue vitórias fodas. Então esse grupo, ele já mostrou o que ele pode fazer. Esse grupo, ele já deu provas do que ele pode fazer, do que ele pode entregar. Esse grupo, ele já se engabaritou suficientemente pra entender o seguinte. Não, beleza. Eu acredito que mesmo no momento ruim, é um grupo que consegue e pode competir. Beleza? Então, eu acho que esse é um denominador comum. Então, o Atlético está mal porque está sem foco. O Atlético com foco é um time extremamente competitivo. O Atlético está direcionando o foco dele à final da Libertadores. Ou seja, é um time que vai ter foco na final da Libertadores. Ou seja, o Atlético vai voltar a ser competitivo. O Atlético vai voltar a ser competitivo. O meu pensamento é isso. O meu pensamento é que dia e noite esses jogadores, eles pensam nesse confronto contra o Flamengo. O meu pensamento é que dia e noite essa comissão técnica pensa de uma maneira de ganhar no Flamengo. O meu pensamento é que dia e noite esse clube pensa como ganhar no Flamengo. Porque não adianta você abrir mão do Campeonato Brasileiro se você não estiver obcecado por esse jogo contra o Flamengo. Assim, hoje tem final da Copa do Brasil. Vai ser mais um momento que o Atlético vai estar descansando, que o Atlético vai estar treinando. E os jogadores do Flamengo vão estar sendo levados a uma exigência absurda. Absurda, absurda, absurda. Porque jogar contra esse Corinthians é muito difícil. Jogar contra esse Corinthians é muito complicado, sabe? É muito complicado. Então, assim, eu acredito que a gente vai ver um Flamengo fisicamente pior que o Atlético nesse momento. Mas minha preocupação não é a física. Minha preocupação não é essa. Minha preocupação é mental. Que esse tempo esteja sendo, pelo menos, direcionado ao jogo mais importante da vida de cada Atlético. Porque é o maior jogo, assim como em 2005, mas eu acho que a gente entra com muito mais chance que em 2005. Então, assim, nesse momento, eu consigo afirmar. A final é a final e a final e nada mais. O Campeonato Brasileiro é outra missão. Os caras precisam se dedicar tanto quanto. Mas a final é a final e nada mais. Isso aí eu posso garantir pra vocês. Valeu, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui mais.